Foi realizado hoje o leilão do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador. O vencedor foi o grupo Contermas, com lance de 8 milhões e meio de reais. O porto tem como principais atividades a exportação de produtos e a movimentação de contêineres. Agora, além das áreas para embarque e desembarque de passageiros e operações de alfândega, o terminal também vai contar com serviços como restaurantes e lojas de conveniência. A expectativa é que, por ano, cerca de 175 mil passageiros passem pelo porto. O consórcio vencedor do leilão poderá cobrar até 87 reais do passageiro que embarcar ou desembarcar no terminal e 54 reais de quem for fazer apenas um passeio turístico pela orla da cidade.